Trabalhava, estava só uma vez. Já tinha cansado desse trabalho. A senhora conheceu a Marusa depois que ela entrou no convento ou antes? Não, antes não. Quando ela tinha um filho com ele há um ano. Mas depois de ir lá, habitava o convento. Ela estava em Coimbra, no Carmel, uma hora com a família e o jovem estava. Se Deus quiser, logo a senhora vai vê-la santa, né? Canonizada pela igreja, né? Quando Deus quiser, como se quiser, ela é santa mesmo. Já é, né? Mas não é oficialmente, mas vai ser. Porque está a caminho já, né? Já é uma menina de santidade, né? Estão a nível pequeno. Espero que o santo padre entenda que deve fazer, né? Seus primos já são, né? Sim, sim, já são. Mas os primos também já morreram há muitos anos. Em 2005. Demora um pouquinho, né? Como a senhora chama? Maria dos Anjos. Deus abençoe a senhora, viu? Obrigada. Deus abençoe a senhora, né? Deus abençoe a nossa mãe e a senhora que esta é a vossa filha, a vossa bênção, e a nossa Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a nossa saúde com a senhora, tá bom? Obrigada.